Oi, gente! Vou estar mostrando para vocês agora alguns mini vasinhos e um lindo aranto, pessoal. Olha só como ele está maravilhoso. Está cheio de nudinhas. Olha só, pessoal. E eu tenho também um aranto lá no meu quintal que está enorme. Aí eu vou estar mostrando para vocês também o aranto gigante que eu tenho lá no meu quintal. Ele está gigante, pessoal. Vamos conferir. Aqui tem os mini vasinhos, que eu amo, pessoal. Mini vasinhos. Olha só, pessoal, que amor. Que lindo que está. Tá? Esses dois vasinhos eu mostrei para vocês aí onde tudo vira vaso. Eu plantei na embalagem do Roulon. Olha só, pessoal, como está lindo. Eu amo mini vasinhos. Então, estou aqui mostrando para vocês como que ele está bonito devido a ficar ao sol. E ele já desenvolveu bastante desde o dia que eu plantei. Eu preparei esse vasinho, esses dois vasinhos aqui para o projeto onde tudo vira vaso. Olha, gente, agora já desenvolveu bastante. E está lindo com essas manchinhas aqui nas pontas. Devido a ficar aí o sol. Está muito lindo. Olha só, pessoal. Então, pessoal, estou aqui mostrando alguns mini vasinhos que eu tenho. Olha só, pessoal. Eu sou apaixonada com mini vasos. Então, de vez em quando, eu estou sempre preparando mini vasinhos. Plantando, gente, mini vasinhos. Porque eu sou apaixonada. Olha que lindo. Olha que amor, pessoal. Olha esse aqui, que pequenininho, gente. Plantei na tampinha de acetona. Olha que bonitinho. Esse aranto também está aqui muito lindo, maravilhoso. Aqui eu plantei, gente, na embalagem de vitamina C. Fiz esse vasinho, e esse vasinho já deu várias florzinhas. Esse aqui, pessoal, já deu várias florzinhas. Eu vou mostrar para vocês como no aranto, lá no meu quintal, gente, está enorme. Vamos lá, pessoal. Vamos lá ver. Vamos lá. Esse aqui está lindão também, pessoal. Olha só, pessoal. Está gigante. Esse espécie de aranto. Aqui no meu quintal. Olha só o tamanho, pessoal. O tamanho das folhas. Olha só, gente. Estão lindos. Maravilhosos. Olha só o tamanho das folhas. Então, para quem não conhece, é uma suculenta. Também é um remédio medicinal. E pode ser cultivada, gente, como um lindo vaso, como uma linda planta. Olha só, gente. Isso aí, cantada com o tamanho desse aranto. Aqui no meu quintal, pessoal. Tem outro. Então, pessoal, o vídeo é esse. Mostrando aí esses mini vasinhos. E o meu aranto, lá no meu quintal. Como está enorme. Então, o vídeo é esse, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se inscrevam. Quem está chegando, seja bem-vindo. Ative o sininho. Deixe comentários. Querem responder com muito carinho. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.